Aprendi uma coisa, Clarinha. Esse conselho eu te dou de graça. Hoje em dia, não dá pra confiar em ninguém. Desgraçado, eu te odeio, eu te mato. Eu acabo com a sua vida. Me solta. Me solta, seu cachorro, filho da mãe. Seu traidor imundo. Me larga! Calma, Clarinha. Você tá muito nervosa. Me larga, me solta. Pega a sua mala e some. Tá legal. Não precisa sair agora não, Clarinha. Eu te dou um tempo. Eu vou dar um giro. Mas se quando eu voltar, se ainda estiver aqui, eu chamo a polícia, tá? E eu falo que encontrei as joias nas suas coisas. E aí você já sabe, né? Aonde você vai parar. Eu tô sem grana. E pra onde é que eu vou? Pra onde você vai, não é problema meu. Mas toma. Toma aqui. Uma graninha. Pra você não sair daqui falando mal de mim. Eu tô sendo legal com você. A vida é feita de opção. Tô te dando opções. A gente se gosta, cara. Você sempre me curtiu na cama. Você também me curtiu, daí? Foi bom pra você? Foi bom pra mim, acabou. Eu confiei em você. Aprende uma coisa, Clarinha. Tá? Esse conselho eu vou te dar de graça, hein? Hoje em dia não dá pra você sair confiando em ninguém por aí. Desgraçado. Eu te mato. Eu acabo com a sua vida. Me larga. Me solta. Calma, Clarinha. Me larga. Calma, você tá muito nervosinha, hein? Me larga. Solta. Pega sua mão e some daqui. Tá legal, não precisa sair agora, não. Tá? Eu vou dar um giro por aí. Se quando eu voltar você ainda estiver aqui, eu vou chamar a polícia pra você, tá? Vou dizer que eu achei a Joyce nas suas coisas. Você sabe muito bem onde você vai parar, né? Pra onde é que eu vou? Eu tô sem grana nenhuma. Pra onde é que você vai? Isso não é problema meu. Vou te dar uma graninha aqui, tá? Pra você não ficar falando mal de mim por aí. Tchau. Tô louco. Tava aqui vendo os resultados da empresa. Maurão. Meus parabéns, cara. Obrigado. Mas eu não vim aqui receber seus parabéns, Fred. De onde você conhece a Clara, Fred? Clara? Que Clara, né? Que Clara? Peraí, peraí. Você veio aqui, eu achei que você ia falar algum assunto de empresa. Você vem falar de mulher. Eu não vim falar de mulher, eu vim falar dessa mulher que você sabe muito bem quem é. A Clara que trabalhava lá em casa. A enfermeira que cuidava do seu genio. Ah, essa tal. Pô, nem sei, nem conheço. Ah, então você não sabe quem é a garota. Se eu sei, eu até vi ela um dia. Ela chegou aqui na empresa, veio pegar um dinheiro. Mas ela passou por mim. Você sabe que a Mirna, ela chegou a comentar comigo que ela roubou o dinheiro da dona Beth, as joias dela. Mas peraí. Por que você tá me perguntando isso? Porque eu queria ver você mentindo. Eu acho interessante observar esses comportamentos patológicos. Pô, pega leve, hein, Mauro. Desse jeito você tá me agredindo, cara. Me chamando de mentiroso, falando de uma mulher que eu só vi uma vez, na vida. Pô, maneira aí. Eu aposto que você deve tê-la visto muitas vezes. Quem sabe até não tiveram romance? Você tá louco, Mauro? Se vocês dois tiveram alguma relação, eu ainda vou descobrir qual é. Pode apostar. Você não vai descobrir nada, sabe por quê? Porque você tá tentando colocar chifre em cabeça de cavalo. Você só vai perder o seu tempo e me apurrinhar. Por que será que eu não acredito em nada do que você fala? Nenhuma palavra. Filho da mãe desgraçado. O quê? Você é muito abusada. Você acha que uma mulher como eu precisa de um golpe pra ficar com Mauro? Ele casou comigo porque quis. Acorda! Ele não casou com você porque quis. Ele foi forçado pelas circunstâncias. É diferente. Ele só te pediu em casamento pra você não fazer a bobagem de casar com o louco do Fred. Tá? Você acha? Deixa de ser idiota, Diana. Isso não foi nenhum sacrifício pra ele. Eu posso te confirmar. O Mauro gosta muito de mim. Mas muito. Muito mais do que ele pensa. E gosta muito. Mas muito antes de você aparecer aqui. Não. Você tá fingindo. Só uma mulher desesperada que nem você é capaz de inventar uma história dessa. Olha lá como é que fala comigo. Eu falo como eu quiser. Você tá inventando essa história de bebê pra eu ficar com ele? Você tá louca? Você é casada com meu irmão. Vê se põe um pouco de vergonha nessa cara e deixa de correr atrás do meu homem. Ele não é seu homem. Ele gosta de mim. Não é de você. Tá? Entenda isso. Ele me ama. Ele não se perdoa por esse amor. Esse mesmo amor que você queria muito que fosse por você. Mas é por mim. Ele me ama. Ele é apaixonado por mim. Entenda. Entenda. Você é puta. Idiota. Ordinária. Você é puta. Idiota. Me larga. Me larga. Você não tinha nada que ter mexido no meu computador. Diana. Agora eu sei por que essa fixação pro computador. Como você pode? Isso é doença. Você me dá nojo, Gerson. Você tem que se tratar. Como que eu não vi isso? Como que eu deixei você me tocar, fazer amor comigo? Deixa eu explicar. Não toque em mim. Não encosta. Fica longe. Diana, calma. Eu explico. Explicar o quê? Sai de perto de mim. Você é podre, cara. Agora, agora eu tô entendendo o seu comportamento, seu desequilíbrio. Não é doença. É tara. Calma, Diana. Pelo amor de Deus. Você tem que me ouvir. Para de ficar xingando. Não adianta nada. Eu explico. Eu não quero mais ouvir nada. Explicar o quê? Pra quê? Eu vi. Eu vi, Gerson. Não falo baixo coisa nenhuma. Quem gosta de segredinho imundo aqui é você. Eu tô com nojo. Com nojo de mim de ter deixado você me tocar. Com nojo, ódio, desprezo por você, Gerson. Eu não quero mais saber disso. Não quero mais saber de você. Eu quero ficar longe. Eu pedi pra você falar baixo. Não grita. Me solta. Tá me machucando. Você vai ficar quieta. Você vai parar de gritar agora. Não vai falar nada pra ninguém. Vai ficar quietinha e me escutar. Cara, ele é forte. Você não tinha nada que mexer no meu computador. Diana... Agora eu tô entendendo essa tua fixação, computador. Como é que você pode, cara? Você é doente. E eu tenho nojo de você. Como é que eu não percebi isso antes? Eu deixei você tocar em mim. Eu fiz amor com você. Deixa eu me explicar, Diana. Não me toca. Fica longe de mim. Calma, Diana. Por favor. Deixa eu me explicar. Explicar? Explicar o quê? Você é podre, cara. Só agora eu entendo esse teu comportamento. Isso não é doença. Isso é tara. Calma, Diana. Pelo amor de Deus. Não adianta você ficar gritando. Deixa eu me explicar. Eu não quero explicação nenhuma. Chega. Eu vi. Eu vi, Gerson. Fala baixo. Eu não vou falar baixo coisa nenhuma, porque quem gosta de segredinho imundo aqui é você. E eu tenho nojo. Eu tenho nojo de mim por ter deixado você tocar em mim. Eu tenho desprezo e ódio por você. E eu não quero ficar aqui. Eu não quero mais nada. Eu vou sair daqui e ficar longe. Eu já falei pra falar baixo e não grita. Solta que você tá me machucando. Você vai falar baixo agora. Vai ficar quietinha. Não vai falar nada pra ninguém. E vai me escutar. Legal. Você pode mexer no meu computador, Diana. Agora eu sei, Gerson. Agora eu sei dessa tua fixação por esse computador. Como é que você pode? Isso é doença. Você tem que se tratar. Eu tenho nojo de você. Nojo. Meu Deus. Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu deixei você me tocar? Fazer amor comigo? Deixa eu te explicar. Não, Gerson. Explicar o quê? Explicar o quê? Pra quê, Gerson? Calma, Diana. Sai de perto de mim, Gerson. Agora eu tô entendendo esse teu comportamento, teu desequilíbrio. Isso não é doença, Gerson. Isso é tara. Calma, Diana. Pelo amor de Deus, você tem que me ouvir. Para de me xingar. Ouvir o quê? Ouvir o quê? Chega, Gerson. Chega, eu não quero mais saber de nada disso. Ouvir o quê? Pra quê, Gerson? Eu vi. Eu vi. Fala baixo. Eu não quero mais coisa nenhuma, porque o único que tem um segredinho em o mundo aqui é você. Eu tô com nojo, Gerson. Eu tô com nojo. Eu tô com nojo de mim de ter deixado você me tocar. Eu tô com nojo de você. Eu tô com ódio, Gerson. Eu não quero mais nada com você. Eu não quero saber dessa história. Fica longe de mim. Eu já falei pra você parar de gritar. Solta, Gerson. Solta, Gerson. É, quietinha. Quietinha. Você não vai falar nada pra ninguém, tá ouvindo? Vai ficar quietinha e vai me ouvir. O que que tu tem? Qual o problema, hein, Lu? Nada, Pedro. Não enche. Eu te conheço. Fala logo, vai. Sabe que em mim pode confiar. O que foi que houve? Eu briguei com meu pai. Ah, novidade. Toda semana você se estranha com o velho. Só que dessa vez foi sério. Ele me bateu. Ele te bateu? Peraí. Ele não ia te encostar a mão do nada. O que que você fez pra provocar o velho, hein? Você não acredita mesmo em mim, né? Eu te conheço. Eu sei que ele não fez isso do nada. Fez? Não. Eu gritei com a minha mãe. Nossa. Mas depois eu me arrependi. Então você pediu desculpas? Não. Acabei gritando com ele também. Ih, já vi esse filme. É a terceira vez esse mês. Só que dessa vez foi pra valer. Será que você perdeu o resto do seu juízo? Será que você não amadurece, passa em cima das coisas? Posso passar um tempo na sua casa? Tá pensando que lá em casa é hotel. Afinal, eu saí do maravilhoso conforto da casa dos meus pais porque eu queria um pouco de privacidade. Tô falando sério. Qual é, Pedro? Vai ser provisório. Até sei lá, arranjar um emprego. Bom, sempre tem a opção de morar embaixo do viaduto. Afinal, acho que é isso que você precisa pra parar de reclamar um pouco da vida. Ai, tá bom, Pedro. Tá bom. Tá bom. Então vamos e tira essa cara de enterro, vai. O que que tu tem? O que que houve, Lu? Nada, Ana. Não enche. Eu te conheço. Fala logo, vai. Em mim você pode confiar. O que que houve? Eu briguei com meu pai. Ah, ora. Novidade. Toda semana você se estranha com o velho. Dessa vez foi pra valer. Ele me bateu. Ele te bateu? Ah, mas também ele não encostou a mão assim, né? O que que você fez pra provocar ele? Você não acredita mesmo em mim, né? Hum, eu te conheço. Ele não fez isso por nada, não. Fez? Não. Eu gritei com minha mãe. Nossa. Mas depois eu me arrependi. Ah, então eu pedi desculpas. Não. Eu gritei com ele também. Ih, eu já vi esse filme. É a terceira vez esse mês. É a terceira vez. Dessa vez foi pra valer, Ana. Mas será que você perdeu o resto do juízo? Será por que você não amadurece, né? Não passa por cima dessas coisas. Ah, Ana, deixa eu passar o tempo na sua casa. E você tá achando que a minha casa é o hotel? Olha, depois de ter saído do maravilhoso conforto da casa dos meus pais, eu não quero ninguém dividir no espaço comigo, não. Eu tô falando sério. Qual é, Ana? Vai ser provisório. Não precisa pegar pesado. Até eu arranjar um emprego. Querida, tem sempre a opção de você morar debaixo do viaduto. Aliás, seria ótimo pra você parar de ficar reclamando das coisas. Tá bom. Tá bom. Agora você muda essa sua carinha de enterro, tá bom? Você não sabe o que eu tô passando pra desistir de nós dois. Nosso amor. Eu... Eu tô rasgado por dentro, sabe? Acabado. Mas eu tenho que manter essa decisão. E... Eu sei que você nunca vai me entender e que você pode até me odiar por causa disso. Jamais vou te odiar, maluco. Eu só queria que você fosse um pouco menos certinho, menos quadrado. Eu sou assim. Eu sou assim. Você não conheceu desse jeito e eu não consigo mudar. Não consigo. Você vai mesmo desistir da gente? Esquecer? Como se nunca tivesse acontecido nada? Esquecer não. Não. Mas a gente vai ter que parar de se ver. Não fala isso. Não faz isso, mal. Pelo amor de Deus. Olha, você não sabe... A gente se ama. Você não sabe o que isso tá me custando. Eu quero que você refaça a sua vida. E que... Eu sei que você... Eu tenho certeza que você vai superar. E que vai ser muito feliz depois. E você? O que... O que vai ser da sua vida? Eu tomei uma decisão. E eu sei que essa decisão pode não ser a mais correta. Mas eu tenho que arcar com essa responsabilidade. E... Agora não é hora de se preocupar comigo. É pra se preocupar com você. Eu nunca quis te magoar. A última coisa no mundo que eu... Tentei fazer, que eu achei que eu fosse capaz de fazer... Era isso. Não vai embora. Não vai embora. Oh, pai. Não vai, por favor. Por favor. Por quê? Eu ficar aqui, a gente só vai prolongar esse sofrimento. O meu e o seu. Eu te amo. Mauro. Eu te amo mais que tudo. Não vai embora. Não vai embora. Você não tinha que ter... E mexendo no meu computador. Diana! Agora eu sei. Agora eu sei por que essa fixação por computador. Como é que você pôde? Isso é doença. Eu tô com nojo de você. Vai se tratar. Como é que eu não vi isso? Como é que eu deixei você tocar em mim, fazer amor comigo? Calma, deixa eu explicar. Calma, deixa eu explicar. Me deixa eu explicar, por favor. Não chega perto de mim. Não me toca. Fica longe. Por favor. Por favor. Eu explico. Eu explico. Explicar. Explicar o quê? Fica longe de mim, cara. Você é podre. Agora eu entendo o seu comportamento. Teu desequilíbrio. Olha, isso é mais que doença. Isso é tara. Calma, Diana. Calma. Calma. Pelo amor de Deus. Não adianta você ficar xingando aí. Me escuta. Me escuta. Eu não quero escutar mais nada. Chega. Escutar o quê? Pra quê? Eu vi. Eu vi. Fala, fala. Fala abaixo. Fala abaixo. Eu não falo abaixo coisa nenhuma. Quem gosta de ser gredinho imundo aqui é você. Eu tô com nojo, com nojo, ódio, desprezo por você. Eu não quero mais ouvir falar disso. Eu não quero mais saber de você. Fala abaixo. Eu quero ficar longe. Fala. Fala abaixo. Fala abaixo. Eu mandei você. Me solta. Você tá me machucado. Pode. Para. Para de gritar. Para de gritar. Para de gritar. Parou? Parou? Então você vai ficar bem quietinha agora e vai me escutar. Tá me ouvindo? Vai ficar bem quietinha agora e vai me escutar. Você não tinha nada que mexer no meu computador, Diana. Agora eu tô entendendo por que a tua fixação pelo computador. Como é que você pôde? Você é doente. Eu tenho nojo de você. Como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu deixei você tocar em mim e fazer amor comigo? Me deixa explicar. Eu não quero que você explique nada. Diana, por favor. Eu explico. Explicar o quê? Explicar o quê? Você é podre, cara. E agora eu tô entendendo o porquê do teu comportamento, do teu desequilíbrio. Isso é muito mais do que doença. Isso é tara. Diana, pelo amor de Deus. Você precisa me ouvir. Não adianta você ficar me xingando. Me deixa explicar. Eu não quero ouvir nada. Eu não quero explicar nada. Eu não quero explicação. Chega! Eu vi. Eu vi, Gerson. Por favor, fala baixo. Eu não vou falar baixo. Eu não tenho que falar baixo coisa nenhuma. Quem faz esses joguinhos imundos é você. Eu tenho nojo de mim. Nojo por você ter me tocado. raiva e mágoa de você. E eu não quero saber de mais nada disso. Eu não quero saber de você. Fica longe. Diana, por favor, eu tô pedindo pra você falar baixo. Não grita. Não grita. Não grita. Por favor, não grita. Por favor, não fala isso pra ninguém. Por favor, fica quieta. Me ouve. Me ouve. Me ouve falar com você. O que que tá acontecendo? O que que houve, Lu? Nada, anda. No antes. Para. Te conheço. Fala, vai. Você sabe que em mim você pode confiar. O que que houve? Liguei com meu pai. Ah, novidade. Pô, você se estranha com coroa toda semana? Ele foi sério. Ele me bateu. Ele te bateu? Mas ele não iria te meter a mão assim? O que que você fez pra provocar o velho? Você não acredita mesmo em mim, né? Não é isso, cara. É que... Ele não fez isso do nada. Fez? Não. Eu gritei com a minha mãe. Nossa. Mas eu já me arrependi. Você pediu desculpa, né? Não, eu gritei com ele também. Ó, já vi esse filme. Já é terceira vez só esse mês. Essa vez foi pra valer. Ô, Ana. Será que você não amadurece? Passa por cima dessas coisas, cara. Você perdeu o juízo de vez. Posso morrer na sua casa? Ó, lá em casa não é hotel, não. Pô, eu saí do maravilhoso conforto da casa dos meus pais porque eu queria ficar sozinha. Queria ter meu espaço. E também eu não quero me casar agora e muito menos com você, né? Tô falando sério. Qual é, Lu? Qual é, Ana? É temporário. Só terminou o emprego. Ó, tem sempre a opção de você morar embaixo de um viaduto. O que eu acho que você tá precisando pra parar de reclamar de tudo. Tá bom. Tá bom. Tira essa cara de interro, vai. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu? Tô fazendo o quê? Eu tô sendo legal com você. Eu tô te dando uma opção. A vida é cheia de opções, Clarinha. A gente se gosta, cara. Ela sempre me curtiu na cama. Você também me curtiu. E daí? Foi bom pra você, foi bom pra mim. Acabou! Confiei em você. Clarinha, aprende uma coisa. Esse conselho eu te dou de graça. Hoje em dia, não dá mais pra confiar em ninguém. Desgraçado. Eu te mato! Eu acabo com a sua vida! Não, me larga! Me larga! Filho da mãe, me larga, seu traidor maldito! Ei, ei! Me larga! Ei, ei! Calma, Clarinha. Você... Você tá muito nervosa. Tá? Caraca! Só... Pega a sua mala e some. Tá legal. Você pode ficar mais um tempinho aqui. Eu vou dar um tempo. Vou dar um giro. Mas se quando eu voltar você ainda estiver aqui, eu chamo a polícia, tá? Não brinca! Eu conto que essa é a joia nas suas coisas. E aí... Você sabe onde vai parar. Eu tô sem grana nenhuma. Pra onde é que eu vou? Pra onde você vai não é problema meu, pô. Mas... Eu tenho aqui uma graninha que eu vou te arrumar pra você não sair falando mal de mim, tá? Tchau. Você não tinha nada que mexer no meu computador. Diana... Agora eu tô entendendo a sua fixação pro computador. Como é que você pode? Você é doente. Você precisa se tratar. Eu tenho nojo de você. Como é que eu deixei você tocar em mim e fazer amor comigo? Deixa eu me explicar. Não encosta. Não toque em mim. Fica longe. Diana, você tem que me ouvir. Deixa eu explicar. Pra quê? Pra quê? Você é podre. Esse teu desequilíbrio é mais do que doença. É tara. Calma, Diana. Pelo amor de Deus, você tem que me escutar. Deixa eu te explicar. Eu não quero ouvir mais nada. Chega. Escutar o quê? Pra quê? Eu vi. Eu vi, Gerson. Fala baixo. Não falo baixo coisa nenhuma. Quem tem segredo imundo aqui é você. Como é que eu pude deixar você me tocar? Eu tô com ódio, nojo, desprezo por você. Eu não quero mais saber de nada disso. Eu não quero mais saber de você. Eu quero ficar longe daqui. Eu te pedi pra falar baixo. Me solta. Agora você vai me ouvir. Agora você vai parar. Para de falar. Escuta, você não vai falar nada pra ninguém. Fique quietinha, me ouva. Me ouve. O quê? Você é muito abusada. Acha que uma mulher como eu precisa de golpe pra ficar com o Mauro? Foi ele quem quis se casar comigo. Acorda! Não, ele não quis. Ele foi forçado pelas circunstâncias. É diferente. Ele só te pediu em casamento, Melina, porque ele ficou com medo de você fazer uma bobagem casando com aquele frete. Você acha mesmo? Acho. Diana, você é muito idiota. Isso não foi nenhum sacrifício pra ele. Isso eu posso te garantir. O Mauro gosta de mim muito mais do que ele mesmo pensa. gosta muito, mas muito antes de você aparecer por aqui. Eu não vou ficar aqui discutindo com você. Só uma mulher desesperada e do seu nível é capaz de torcer a verdade da forma que você está fazendo. Olha como fala comigo! Eu falo como eu quiser. Você está inventando esse bebê pra poder segurar o Mauro e você nem sabe se é dele. E me solta! Você é casada com o meu irmão? Tenha um pouco de vergonha e deixe de cegueir o meu homem. Ele não vai ser homem e nunca foi. Ele sempre gostou de mim e você sempre soube disso e você nunca me perdoa por esse amor, não é mesmo? Ah, mas é claro, Melina. Isso foi tudo que você sempre quis na sua vida, não é mesmo? Ah, tadinha. Longe ou perto, Melina. Ele sempre vai estar comigo. Sabe por quê? Porque ele é apaixonado por mim. Você? Foi só um favor que ele te fez, tá? Vagabunda! Tô de larga! Filha da mãe! Você não se quer comigo que você é filha da puta! Sai! Sai! Vagabunda! Sai! É o quê? Tá muito abusada, Melina. Você acha que uma mulher que nem eu precisa de golpe pra ficar com o Mauro? Foi ele quem quis casar comigo. Acorda! Não, não quis. Ele foi forçado pelas circunstâncias. É bem diferente. É. Ele só te pediu em casamento pra você não cometer aquela bobagem de casar com o Fred. Você acha mesmo? Deixa de ser idiota, Diana. Isso não foi nenhum sacrifício pra ele, eu posso te garantir. O Mauro gosta muito mais de mim do que ele pensa. Ele gosta de mim muito, mas muito antes de você aparecer por aqui. Eu não vou ficar aqui discutindo com você. Só mesmo uma mulher muito baixa do seu nível é capaz de fazer o que você está fazendo distorcendo a realidade. Olha como você fala comigo! Não toca em mim! Eu falo do jeito que eu quiser, tá? Você está segurando o Mauro com o bebê que você nem sabe ser dele. Você é casada com o meu irmão! Toma um pouco de vergonha nessa tua cara e para de correr atrás do meu homem! Não é seu homem! Você sabe que ele gosta de mim e você não se perdoa por esse amor, né? Era o que você queria na sua vida, não é? Ficar com ele? Só que longe ou perto o Mauro vai estar sempre comigo porque ele é apaixonado por mim. Você foi só um... uma brincadeirinha, sei lá. Piranha, vagabunda, ordinária, vaca, desgraçaio, pessoa! Você vai ver o que eu vou fazer! É meu! É meu! É meu! Você não tinha nada. Nada que mexer no meu computador, Diana. Agora eu estou entendendo essa sua fixação para o computador como você pode. Isso é doença. Você me dá nojo, Gerson. Eu não sei como eu não vi isso antes. Como eu deixei você tocar em mim? Fazer amor comigo? Deixa eu me explicar. Não toca em mim! Fica longe! Calma, Diana. Eu explico tudo. Explicar? Explicar o quê? Isso é mais do que doença. Isso é tara, cara! Calma, Diana. Pelo amor de Deus. Você precisa me ouvir. Deixa eu falar. Eu não quero ouvir nada. Chega! Ouvir o quê? Pra quê? Eu vi! Eu vi, Gerson! Fala baixo! Não falo baixo coisa nenhuma. Quem tem um segredo imundo aqui é você. Eu tenho nojo! Nojo! Nojo de você, cara! Nojo! Ojo! Desprezo! Eu não quero mais saber de você. Chega! Eu vou embora! Você precisa falar baixo! Não grita! Me solta! Você tá me machucando! Cala a boca! Você precisa ouvir tudo o que eu tenho pra falar. Não é falar nada a ninguém. Papai, posso jogar bola no meio da rua? Não. Manhã, posso ir nadar lá na represa depois do almoço? não. Não. Paiê, posso pegar uma bala daquele moço que tá dando ali? Não. Ah, mãe, deixa eu ficar na frente do computador durante horas e não praticar esporte. Deixa. Não. Ô, pai, posso brincar com a sua furadeira elétrica? Não. Mãe, posso experimentar um cigarro ou bebida um dia? Não. Ô, pai, não tô afim de arrumar minha cama. Quero sair. Me empreste uma grana? Não. Ah, já sei. Mãe, ô, mãe, quero aquele tênis igual ao do comercial. Aquele que custa trezentos reais. não. Pã? Pai? Pã? Mãe? Que saco. Não posso isso, não posso aquilo. Afinal, o que eu posso, então? Mãezinha, posso ver o que tem ali onde encaixa a tomada? Não. Credo? Tá louco, viu? Paiê, posso jogar uma pedra naquela placa pública de trânsito? Não. Posso ir à escola só pra namorar? Não. Quer saber? Acho que vocês não me amam. Amar você? Claro que sim. Ué, então por que não posso fazer nada que eu quero? Claro que você pode fazer. Você pode fazer o que você quiser, contanto que não seja nada do que você nos pediu antes. vem cá. O que você está fazendo isso comigo, hein? Eu? Fazendo o quê? Olha só, Clara, eu estou sendo legal com você. Inclusive, eu estou te dando uma opção. A vida é feita de opções, Clarinha. Qual é, cara? A gente se gosta. Você sempre me curtiu na cama, vai. E vem, você também me curtiu. Foi bom pra você, foi bom pra mim, mas acabou. Acabou, Clara. Eu confiei em você, sabia? Olha só, vou te dar um conselho e esse conselho eu te dou até de graça. Hoje em dia, hoje em dia não dá pra confiar em ninguém. Seu desgraçado, eu te mato. Opa, opa, opa. Seu filho da mãe. Ai, me solta, você está me machucando. Calma. Seu filho da puta. Calma, Clarinha, você está muito nervosa. Me solta, vai. Vai, vai, seu cachorro. Pega sua mala e some daqui. Tá bom. Eu vou te dar um tempo. Não precisa ir agora, não, eu vou dar um giro. Mas presta bem atenção. Se quando eu voltar você ainda estiver por aqui, eu chamo a polícia. E aí eu digo que eu achei as joias nas suas coisas. Você sabe onde é que você vai parar, né? Eu estou sem grana nenhuma, mas pra onde você quer que eu vá? Pra onde eu quero que você vá? Olha, isso não me interessa. Mas eu vou ser legal com você, vou te dar uma graninha aqui, você pega pra não sair falando mal de mim pelas costas. Tchau. Meu Deus. Que ótimo. Você não sabe o quanto eu estou sofrendo por ter que abrir mão de nós dois, do nosso amor, mas... Estou quebrado, mas eu tenho que manter minha decisão, Diana. Eu... Eu sei que você não vai me entender, pode até me odiar por conta disso, mas... Eu jamais te odiaria, Mauro. só queria que você fosse menos certinho, menos quadrado. Só assim, só assim. Não sei assim, você me conheceu assim. Eu não consigo mudar. Você tem certeza que vai desistir da gente? Esquecer? Como se nunca tivesse acontecido? Diana, esquecer? Nunca, jamais. Mas... Mas... Mas a gente vai ter que parar de se ver. Não, não fala isso. Não faz isso, Mauro. Por favor. Pelo amor de Deus. A gente se ama, Mauro. Você... Você... Você não vai entender. Você não está entendendo o que está se passando comigo, mas eu tomei minha decisão. E eu não quero que você se preocupe comigo agora. Eu sei que você vai conseguir refazer sua vida, vai ser feliz. E você? O que vai ser da sua vida? Eu... Já tomei minha decisão. E... Pode ter sido essa decisão errada, mas... Mas eu... Eu tenho responsabilidade sobre ela. Não vamos falar de mim. Não vamos falar de mim. Eu quero que você se preocupe com você agora. Precute comigo. Eu... Eu nunca quis te magoar, Diana. Essa é a última coisa no mundo que eu queria. Então não vai embora. Por favor. Não vai. Não vai embora. Eu te amo, Mauro. Diana. Eu te amo. Eu te amo mais que tudo, Mauro. Eu te amo, Mauro. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Você não tinha nada que mexer no meu computador. Diana. Agora eu sei o porquê, né? Dessa sua fixação pro computador. Como você pôde? Você tem que se tratar, Gerson. Você tá doente. Eu tenho nojo de você. Como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu deixei você me tocar? Você fazer amor comigo? Deixa eu explicar. Não toca em mim. Não chega perto. Não encosta em mim. Diana, calma. Eu explico. Explicar? Explicar o quê? Simplesmente não encosta. Não chega perto. Você tá podre. Você tá nojento. Como é que eu não percebia antes as suas atitudes, sabe? Você tá todo desequilibrado. Isso é mais que uma doença. Isso é uma tara. Calma, Diana. Pelo amor de Deus. Você tem que me escutar. Não adianta ficar xingando. Eu explico. Chega. Chega. Explicar o quê? Pra quê? Eu vi. Gerson, eu vi. Fala baixo. Eu não vou falar baixo coisa nenhuma. Quem tem segredo imundo aqui é você. Eu tô cheia. Eu tô com nojo de você. Eu tô com ódio de você. Eu tô com nojo de mim por você ter me tocado. Quer saber? Pra mim, chega. Eu não quero mais você. Eu não quero mais saber de nada disso. Eu vou embora. Eu pedi pra você não gritar. Fala baixo agora. Não grita. Não vai falar nada com ninguém. Você vai ficar quietinho e vai me ouvir. Eu tava aqui revendo os resultados da empresa. Ó. Meus parabéns. Obrigada. Mas eu não vim aqui para receber seus parabéns. Da onde é que você conhece o Márcio? Márcio? Que Márcio? De quem você tá falando? Ué, eu achei que a gente tava aqui pra conversar sobre os ações da empresa. Mas se você quiser falar sobre homem... Eu não vim aqui pra falar sobre homem. Eu vim aqui pra falar sobre esse homem. E você sabe muito bem de quem eu estou falando. O Márcio, que eu trabalhava lá em casa. Enfermeiro do seu genésio. Lembra? Ah, esse Márcio. Eu não sei quem é. Não me conheço direito. Ah, então você nunca viu o garoto. Vê? Eu vi. Mas quando eu estive aqui esses dias, eu recebi um dinheiro. Inclusive, a mina comentou comigo que eu tinha roubado umas joias da Ana Bates. Por que você tá me perguntando isso? Eu perguntei só pra ver você mentindo. E eu acho muito interessante o comportamento patológico de certas pessoas. O que é isso? Olha o jeito que você tá falando comigo. Poxa, você tá me ofendendo. Tá me chamando de mentirosa. Só porque, sei lá, por causa de um homem que eu vi uma vez na vida. Uma vez na vida? Pois eu aposto que você viu muitas vezes. Inclusive, será que não teve um romance? Você tá louca, Mara? Pois eu sei que tem uma ligação entre vocês. E eu hei de provar isso. Você não vai descobrir nada. Sabe por quê? Não tem nada pra ser descoberta. Tá perdendo seu tempo, querida. Tá me conhecendo com bobagem. Por que será que eu não consigo acreditar em nada que você disse? Nem uma palavra. Filha da mãe desgraçada. O que é que tu tem? Qual o problema, Lu? Nada, Pedro. Não me enche. Eu te conheço. Fala logo, vai. Você sabe que pode confiar em mim. O que houve dessa vez? Eu briguei com meu pai. Novidade, né? Toda semana você se estranha com ele. Dessa vez foi sério. Ele me bateu. Ele te bateu? Ele não iria encostar a mão assim. O que você fez pra provocar o velho? Você não acredita em mim, não é? Eu te conheço, Lu. E ele não ia fazer isso do nada. Não. Eu que gritei com a minha mãe. Ih, nossa. Mas depois eu me arrependi. Então você pediu desculpa. Não, eu gritei com ele também. Ih, eu já vi esse filme. É a terceira vez esse mês. Dessa vez foi pra valer. E será que você perdeu o resto do juízo? Porque você não madurece, passa por cima dessas coisas. Posso então passar um tempo na sua casa? Você tá achando que lá em casa é hotel, né? E depois eu me mudei da casa dos meus pais porque eu tava afim de morar sozinha. Querendo meu espaço. E eu não tô afim de casar agora, não. Eu tô falando sério. Qual é, Pedro? Vai ser provisório. Não precisa pegar pesado. É até eu arrumar um emprego. Sempre tem a opção de morar embaixo do viaduto. Aliás, talvez você já disse que você esteja precisando pra parar de reclamar, né? Ai, tá bom, tá bom. Agora muda essa cara de enterro, vai. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu? Eu tô fazendo isso com você? Eu tô te dando uma opção. A vida é cheia de opções. A gente se gosta, cara. Você sempre me curtiu na cama. Você também, e daí? Foi bom pra você, foi bom pra mim, mas acabou. Eu confiei em você. Aprende uma coisa, Clarinha. Eu vou te dar um conselho. Hoje em dia não dá pra confiar em ninguém. Seu desgraçado! Eu vou te matar! Me larga! Cretino! Cachorro, filho da mãe! Eu te odeio! Treidor sujo! Me larga! Calma, Clarinha. Você tá muito nervosa. Me larga! Pega sua malha e some daqui! Tudo bem. Pode ficar. Eu vou dar um giro. Mas quando eu voltar, eu não quero te ver aqui. Senão eu chamo a polícia. E conto também que você roubou as joias. Você sabe pra onde que você vai, né? Eu não tenho grana pra nada. Pra onde eu vou? Pra onde você vai não é problema meu. Tudo bem. Eu vou te dar uma grana pra você não sair falando mal de mim. Tchau. Eu falei pra você não mexer no computador. Diana. Agora eu entendi essa sua fixação por esse computador. Como é que você pôde? Isso é doença. Gerson! Eu tô com nojo de você. Você tem que se tratar. Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu deixei você encostar em mim? Fazer amor comigo? Não encosta em mim. Fica longe. Calma. Calma, Diana. Deixa eu explicar. Você vai explicar o quê? Ficar longe de mim. Gerson, você é podre. Agora que eu entendi esse seu comportamento, esse teu desequilíbrio, isso é mais do que doença. Isso é dara. Pelo amor de Deus, você tem que me ouvir. Não adianta nada você ficar me xingando. Deixa eu te explicar. Eu não quero escutar nada. Nada. Eu vi, Gerson. Eu vi. Fala. Fala baixo. Eu vou falar baixo por quê? Você que tem um segredinho imundo. Eu tô com nojo de você ter encostado em mim. Eu não quero mais saber de você. Eu tenho nojo, desprezo. Eu não quero mais saber de nada. Eu vou embora. Fala baixo. Ai, você tá me machucando. Fala baixo. Fala baixo. Fala baixo. Fica quietinha. Fica quietinha. Vai falar não dá pra ninguém. Fala baixo. Quieta. 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 Você não sabe o que eu tô passando pra desistir de nós dois. Todo o nosso amor. Eu tô rasgado por dentro. Acabado. Mas eu preciso manter essa minha decisão. Tenho certeza que você não vai entender. Talvez até vá me odiar por tudo isso. Eu nunca vou te odiar, Mauro. Se eu não entendo por que você é tão certinho, tão quadrado. Eu sou assim. Se me conhecer desse jeito, eu não consigo mudar. Você vai mesmo desistir da gente? Esquecer? Como se nada tivesse acontecido? Esquecer? Nunca. Mas nós temos que deixar de se ver. Fala isso. Não faz isso. Pelo amor de Deus. A gente se ama. Você não sabe o quanto isso tá me custando. Mas eu preciso que você refaça sua vida. Tenho certeza que você vai conseguir suportar tudo isso. E ainda vai conseguir ser muito, e muito feliz. E você? O que você vai fazer da sua vida? Eu fiz uma escolha. Pode até ter sido uma escolha errada. Mas eu preciso me responsabilizar por ela. Não se desculpe por mim. Se desculpe por você agora. Eu nunca quis te magoar. Nunca. Você foi a última coisa do mundo que eu pensei que pudesse fazer. Eu te amo. Mauro. Mauro. Eu te amo. Eu te amo mais que tudo. Eu vou embora. Não vai. Não vai. Deixa de ser idiota, Diana. Isso não foi nenhum sacrifício pra ele. Te garanto. O Mauro gosta de mim muito mais do que ele pensa. Gosta de mim muito antes de você aparecer por aqui. Eu não vou ficar discutindo. Só uma mulher desrespeitosa do seu nível é capaz de torcer a verdade do jeito que você tá fazendo. Olha como você fala comigo, hein? Olha como você fala comigo. Eu falo do jeito que eu quiser. Você tá dando golpe da barriga, tentando segurar um bebê do Mauro. Você nem sabe se é dele. Você é casada com o meu irmão. Deveria ter vergonha nessa cara ao invés de ficar correndo atrás do meu homem. Ele não é o seu homem. Nunca foi. Você sabe que ele sempre gostou de mim. Você não suporta esse amor. Era tudo que você queria na vida, né? Longe ou perto, Melina. Ele vai estar sempre comigo porque ele é apaixonado por mim. Ele só ficou com você, por favor. Cala a boca, sua vagabunda! Cala a boca, você, sua idiota! Eu te mato! Indecil! Canalha! Eu sou a geste! Eu te mato! Fada! Grávida de mentira! Sai da minha frente! Sai você da minha casa! Sai você! Você não tinha nada que mexer no meu computador, Diana. Agora eu tô entendendo essa sua fixação por esse computador. Como você pôde? Você é doente. Você me dá nojo, Gerson. Você tem que se tratar. Como eu não percebi isso antes? Como eu deixei você encostar em mim e fazer amor comigo? Deixa eu explicar. Não chega perto de mim! Fica longe! Gerson, calma. Eu explico. Explicar? Explicar o quê? Você é podre, cara! Agora eu tô entendendo o teu comportamento. O teu desequilíbrio. Você é mais do que doença e você é tara! Calma, pelo amor de Deus! Você tem que me ouvir. Não adianta ficar xingando. Deixa eu explicar. Eu não quero ouvir nada! Chega! Ouvir o quê? Pra quê? Eu vi, Gerson? Eu vi! Fala baixo. Não falo baixo coisa nenhuma. Porque quem encosta o segredo em mundo é você. Eu tô com nojo. Eu tô com nojo de mim. Com nojo de você to tocar do meu corpo. Com ódio, desprezo. Eu quero ficar longe de você. Não chega perto de mim. Não encosta! Espera, você fala baixo! Me soltar! Você tá aí! Você vai parar de gritar agora! Não vai falar nada pra ninguém! Vai ficar quietinho me escutar, entendeu? O que é que tu tem? Qual o problema, Lu? Nada, Pedro. Não enche. Eu te conheço. Fala logo, vai. Saiba que em mim pode confiar. O que foi que aconteceu? Eu briguei com meu pai. Ora! Que novidade, hein? Toda semana você se estranha com o velho. Dessa vez foi sério. Ele me bateu. Ele te bateu? Ah, ele não iria te encostar a mão assim. O que é que você fez pra provocar o velho? Você não acredita mesmo em mim, né? Eu te conheço. Ele não fez isso do nada. Fez? Não. Eu gritei com a minha mãe. Nossa! Mas eu fiquei arrependida. Então você pediu desculpa? Não. Eu gritei com ele também. E... Já vi esse filme? É a terceira vez desse mês. Dessa vez foi pra valer, Pedro. Pô! Será que você perdeu o resto do juízo? Por que será que você não amadurece? Passa por cima dessas coisas? Eu posso passar um tempo na sua casa? Tá pensando que lá em casa é o hotel? E depois eu... Só saí do maravilhoso conforto da casa dos meus pais? Porque tava afim de morar sozinho. Querendo o meu espaço. Não tô afim de casar agora, não. Eu tô falando sério. Qual é, Pedro? Vai ser provisório. Só até arranjar um emprego. Ué, tem sempre a opção de morar debaixo de um viaduto. Aliás, talvez seja isso que você precise pra parar de reclamar de tudo. Ai, tá bom, tá bom, Pedro. Agora, tira essa cara de enterro, vai. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu? Fazendo o quê? Tô sendo legal com você, Clarinha. Eu vou te dar uma opção. A vida é feita de opções. Poxa, a gente se gosta. Você sempre me curtiu na cama. Você também me curtiu, e daí? Foi bom pra você? Foi bom pra mim? Acabou. Eu sempre confiei em você. Clarinha. Vou te dar um conselho de graça, tá? Se eu fosse você, eu não confiava tanto assim nas pessoas. Seu cretinho idiota! Shhh, ei! Seu cretinha! Seu cachorro! Eu vou te matar, eu não vou te matar. Por que você tá tão nervosinha, hein? Hã? Por quê? Me solta, minha larga! Pega sua mão e some daqui! Não precisa sair agora, não, tá? Vou dar uma volta por aí. Só que quando eu voltar, você ainda estiver aqui? Vou chamar a polícia pra você, tá? Vou falar que eu achei a Joyce nas suas coisas. Você sabe muito bem onde você vai parar, né? Eu tô sem grana, cara! E pra onde é que você quer que eu vá? Pra onde você vai, eu quero saber, não é problema meu! Vou te dar uma graninha, tá? Pra você não ficar falando mal de mim por aí. Tchau. O que que houve? Nada, Pedro. Não enche. Eu te conheço, fala logo, vai. Brilha com meu pai. Ah, novidade. Toda semana você se estranha com o coroa. Você já viu isso sério. Ele não bateu. Ele te bateu? Ele não iria encostar a mão assim. O que você fez pra provocar o velho? Você não acredita mesmo em mim, né? Eu te conheço. Ele não fez isso nada. Fez? Não. Eu queria ter com a minha mãe. Nossa. Mas depois eu me arrependi. Então pediu desculpa? Não. Eu queria ter com ele também. Ih, já vi esse filme? É a terceira vez nesse mês. Dessa vez foi pra valer. Fala de novo. Essa vez foi pra valer. Atenção. Acabando. Dessa vez foi pra valer. Será que você perdeu o resto do juízo? Por que se uma madresse passa por cima disso? Posso passar um tempo na sua casa? Tá pensando que a casa é o hotel? Sai do maravilhoso conforto da casa e meus pais pra ir morar sozinho? Quero meu espaço. Não tô fim de casar agora aqui, não. Eu tô falando sério. Qual é, Pedro? Vai ser provisório. Tem sempre a opção de morar embaixo de viaduto. Aliás, você deve precisar pra parar de reclamar de tudo. Tá bom. Tá bom. Agora muda essa cara de enterro. Golpe da barriga? Esse golpe é muito antigo, né? Você não tem vergonha na cara, não, garota? O quê? Você é mesmo muito abusada. Você acha que uma mulher como eu precisou dar o golpe da barriga pra ficar com o Mauro? Foi comigo que ele quis casar. Acorda, garota! Ele não quis. Ele foi forçado pelas circunstâncias, o que é bem diferente, né? Aliás, ele só te pediu em casamento pra você não se casar com aquele idiota do Fred. Você acha mesmo? Acho. Para de ser idiota você, Diana. Não foi sacrifício nenhum pra eles casar comigo. Aliás, me pediu em casamento. O Mauro gosta muito de mim, muito mais do que ele pensa e muito antes de você aparecer por aqui. Eu não vou ficar discutindo isso com você. Aliás, só mesmo uma mulher desesperada, baixa, igual você, consegue torcer uma história igual você tá fazendo. Olha como você fala comigo! Olha como você fala comigo! Você é casada com o meu irmão. Você devia ter vergonha na cara de ficar correndo atrás do meu homem. Seu homem? Ele nunca foi seu homem. Você sabe que é de mim que ele gosta, não sabe? E você não se perdoa por esse amor. Aliás, era isso que você queria, né? Que você sempre quis. Escuta uma coisa. Longe ou perto, o Mauro sempre vai ficar comigo porque ele é apaixonado por mim. Já você é só um favor que ele te fez. Sua vagabunda! Sua vagabunda! Sua dinária! Eu vou acabar com você! Sua dinária! Sua dinária! Ótimo, ótimo! Por que você foi mexer no meu computador, hein? Agora eu sei o porquê dessa sua fixação em computador. Como você... Isso é doença! Você me dá nojo, Gerson. Nojo! Você tem que se tratar. Como? Como eu deixei você tocar em mim? Fazer amor comigo? Deixa eu te explicar. Não toque-me! Fica longe. Não encosta. Calma, Diana. Eu te explico. Quer explicar o quê? Cara, fica longe de mim. Você me dá nojo. Você é doente. Agora eu tô entendendo esse seu comportamento. Todo esse seu desequilíbrio. Você é muito pior do que doença. Você é tara! Pelo amor de Deus, Gerson. Para de ficar me xingando. Me escuta pelo menos uma vez. Não, chega! Chega! Eu não quero mais escutar nada. Chega! Escutar? Pra quê? Eu vi. Eu vi, Gerson! Fala baixo! Fala mais coisa nenhuma! Quem gosta de segredinho imundo aqui é você. Eu tô com nojo. Tô com nojo de mim. Deixei deixado você me encostar. Tô com nojo. Ódio. Desprezo de você. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui com nenhum minuto. Eu já falei pra você parar de falar. Solta! Você me machucou. Clara. Quietinha. Quietinha. Isso. Ó. Agora quem falar aqui sou eu. Tá me ouvindo? Quietinha. E você não vai falar isso pra ninguém. Pra ninguém. Tá mesmo? Deixa de ser idiota, Diana. Não foi nenhum sacrifício pra ele. Posso garantir. Mauro gosta muito de mim. Muito antes de você aparecer por aqui. Não vou ficar discutindo com você. Você é uma mulher desequilibrada. Que tá torcendo a verdade que você quer. Olha como você fala comigo. Eu falo como eu quiser. Você tá tentando prender o Mauro com um bebê que você não sabe nem ceder. Larga meu braço. Toma vergonha nessa sua cara. Você é casada com meu irmão. Para de dar em cima do meu homem. Ele não é seu homem. Nunca foi. Você sabe que ele gosta de mim. É isso que te incomoda. Você queria que ele tá no meu lugar, né? Só que longe ou perto, ele vai tá sempre comigo. Porque ele é apaixonado por mim. Toma vergonha na cara. Calma, calma, calma. Ai, desculpa. Por que parou? Estava tão bom, tão verdadeiro. Eles falaram para. Não espanta, não. Ela dá o respeito. Mas qualquer ponto, eu acho que faz isso. Você é muito abusada mesmo. Você acha que uma pessoa como eu precisa usar desses golpes pra ficar com o Mauro? Ele quis casar comigo. Acorda. Não, ele não quis. Ele foi forçado pela situação. O que é muito diferente. Ele só te pediu em casamento pra você não fazer a bobagem de casar com aquele Fred. Você acha mesmo? Deixa eu te ser idiota, Diana. Você acha que foi algum sacrifício pra ele? Eu posso te garantir que não. Ele gosta de mim muito mais do que ele pensa. Gosta muito, muito antes de você aparecer. Eu não vou ficar aqui discutindo com uma mulher baixo nível que nem você, que fica distorcendo a verdade. Olha como você fala comigo. Eu falo do jeito que eu quiser. Você tá tentando segurar o Mauro com um bebê que você nem sabe se realmente é dele. Você é casada com meu irmão. Dá pra ter o mínimo de vergonha nessa sua cara. E para de correr atrás do meu homem. Ele não é o seu homem. Ele nunca foi. Você sabe que ele gosta de mim. E você nunca me perdoou por causa desse amor. Era esse amor que você queria pra você, não é mesmo? Perto ou longe, é comigo que ele vai estar sempre. Porque ele é apaixonado por mim. Você, ele fez apenas um favor. Sua vagabunda, ordinária, egoísta, vacha, sua mal amada. Você me paga, sua vagabunda. e hoje é para todos nós. Você, 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 Obrigado.